Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, vou mostrar pra vocês o barulho que acontece no carro quando você engata a ré e solta ele um pouquinho mais rápido ali a embreagem ou engata a primeira marcha. Tem um suporte no motor que fica aqui nessa parte de baixo, que ele dá folga, eu vou mostrar essa folga aí pra vocês, hein. Aqui ó, aqui tá o suporte novo e aqui tá o suporte velho. Primeiro eu vou mostrar a folga pra vocês. Aqui ó, se você olhar de cima aqui, você vai ver que essas duas abas aqui ó, a de metal dos dois lados, se você encostar uma chave aqui nele, tá vendo? Praticamente tá passando aqui direto, essa borrachinha aqui não tá pegando aqui em cima, tá vendo? Agora, o suporte novo, olha como ele já fica. Essa borracha aqui já é bem mais alta. Então se você tiver com um suporte que tiver com essa parte aqui mais baixa, ele já perdeu a altura, a borracha dele aqui já deformou, da forma que tá essa aqui, tá vendo? Então ele vai dar pequenos trancos aí que vão acabar te incomodando durante o percurso que você estiver rodando com o carro. Então pra isso a gente comprou aqui um suporte novo. Esse suporte aqui, ele vai instalar da seguinte forma aqui ó, ele tem um lado que tem uma fenda, o outro lado não tem a fenda aqui, tá? Ele vai instalar aqui nessa posição, dessa forma. Você tem que tirar o parafuso aqui, tira do outro lado, tem que escorar o motor aqui, tá galera? Nesse caso eu tô usando essa ferramenta aqui que é da Raven, eu não lembro nem o código dessa ferramenta, deve ter por aqui em algum lugar, mas eu não lembro não. Vou mostrar pra vocês de longe como que ela é, tá vendo aí ó? Ela é justamente pra poder escorar o motor e você conseguir trabalhar com segurança. E os dois parafusos que você tirar do lado aqui ó, eles tem que usar trava-rosca, dessa forma aí ó. Trava-rosca de médio torque, não pode ser de alto torque e não pode ser de baixo torque, porque de baixo torque também não vai segurar com muita eficiência. De médio torque, porque aqui vai fazer pressão e vai ter vibração ao mesmo tempo, beleza? Então fica aí essa dica pra vocês. Você engatou a primeira marcha, o carro tá trepidando. No caso do Chevrolet, tá galera? Esse aqui é um Chevrolet Classic, se eu não me engano o Celta, o Corsa também tem esse suporte. Fica debaixo do motor, você engatou a primeira marcha, soltou a embreagem um pouquinho mais rápido, deu o tranco, dá uma olhada nesse suporte que ele costuma tá ou trincado, essa borracha que pode trincar, pode ou tá deformado dessa forma aí, beleza? Muito simples, muito fácil hein galera? Até a próxima. Obrigado.